As telhas estão investindo bastante no 5G, mas a Huawei diz que já é o momento de pensar no 5,5 e até no 6G. Como será essa evolução, especialmente aqui no Brasil, onde há tanto ainda por fazer no 5G? Essa é uma tendência da questão do 5G enhanced ou 5G advanced, que normalmente as versões intermediárias falam 4.5, 5.5, Mas é uma tendência, os organismos internacionais, 3GPP, GSMA, já estão falando de como serão os padrões, enfim. E não é só a Huawei, são todos os grandes players já definindo esses padrões, nós devemos ter daqui em média uns 3 anos já equipamentos disponíveis para o 5.5G. É óbvio que nós estamos ainda no início do desenvolvimento do 5G no Brasil, mas é um roadmap mundial, o Brasil vai poder seguir ou não. Óbvio que o Brasil, pelo menos na América Latina, tem liderado as questões de banda larga móvel e banda larga fixa. Nós tivemos um evento recente que mostrou que a penetração de banda larga fixa no Brasil é a terceira do mundo. Nós só perdemos para a Índia e a China, que são dois países que têm dimensões geográficas parecidas com o nosso, uma capacidade de investimento também muito grande. Então, continuando falando de tendências, o 5.5G, ele já vai dar uma visão do novo, da sexta geração de banda larga móvel. Quando a gente falou ontem, por exemplo, ontem aqui em São Paulo, na Gésperas do Future.com, nós tivemos um evento da Huawei falando com uma iniciativa conjunta com a União Internacional de Terecomunicações para impulsionar a construção, o uso de fibra ótica. Qual o papel da fibra para a evolução do 5G e até para o 5.5G e para o 6G? Perfeito. Foi falado muito ontem, que foi um broadband summit da parte de banda larga fixa. E qual a importância? Hoje nós falamos do 5G, mas tem o F5G, que é a quinta geração de banda larga fixa. Foi lançado em Barcelona um white paper junto com a Softex, que a Huawei fez, de tendências para o Brasil, sugestões de políticas públicas, tendências. O F5G também vai ter uma nova geração, que é o F5.5G, que vai aumentar também as capacidades, vai baixar a latência. Enfim, vai ter as mesmas questões que temos na banda larga móvel, vamos ter para a banda larga fixa. E na questão da parceria com a UIT, que foi falada, a UIT vai fazer esse white paper, vai desenvolver um white paper de tendências para o mercado de fibra, para a quinta geração de banda larga fixa, para a América Latina. Nós estamos apoiando, faz parte do nosso acordo, mas a UIT, que vai desenvolver esse white paper, nos próximos três, quatro meses, vai ser lançado para todo o mercado da América Latina. O 5G é super importante, mas a banda larga fixa tem papel estratégico. Sem dúvida, faltou eu responder essa parte. Eles caminham muito juntos. A banda larga fixa tem seu papel estratégico, não só para a conectividade da ponta, como você tem os provedores para a ponta, para a FTTX, mas também a parte da banda larga fixa, ela conecta a banda larga móvel. As estações radiobases, elas são ligadas via fibra para a parte de transporte, para a parte dos data centers. A fibra, ela ainda vai estar evoluindo e sendo extremamente necessária para a evolução até da banda larga móvel. Você falou muito inteligência das coisas. Quando que nós vamos ter a inteligência das coisas? É verdade. A inteligência das coisas é o próximo passo do IOT. Nós vamos ter muito em breve, eu acho que a própria quinta geração 5.5 de fibra e de móvel já vai permitir isso. Qual é a diferença da inteligência das coisas para a internet das coisas? Hoje, os dispositivos de IOT, eles são muito reativos. Você manda um comando, ele responde, ele liga, desliga. Você faz uma medição, você vê sensor, vê temperatura. A inteligência, eles vão interagir no máquina, máquina e no máquina, homem ou centro de comando e controle. Hoje você tem cafeteiras que já são ligadas ao Wi-Fi, você manda ela fazer o café, ela avisa que está com pouca água. Ok, mas são comandos, vamos chamar com baixa interação. Quando você tiver uma inteligência dentro de uma geladeira, por exemplo, ela vai preparar uma lista de compras de coisas que acabou, não é só ficar monitorando. Então, a inteligência das coisas, eu estou dando exemplos domésticos até para o público em geral, mas você tem isso em sistemas de gerenciamento de redes de banda larga fixa, que você vê aonde que uma fibra rompeu, porque você vai ter equipamentos inteligentes que vão avisar. Isso nós já estamos demonstrando aqui. Olha, daqui dois quilômetros e pouco que foi e aconteceu isso na junção e tal, e ele dá precisamente. Isso é interação com inteligência artificial, alta capacidade de processamento. Então, a inteligência das coisas, ela vai do uso doméstico ao uso industrial. A Huawei completou 25 anos de Brasil. Quais são os planos da Huawei para 2024? O que a Huawei espera do Brasil? Os planos é da continuidade. O governo brasileiro tem grandes projetos que nós estamos apoiando. foi lançado na semana passada o programa de Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. É um projeto muito importante, não só para o governo, para a sociedade. A Huawei está colaborando, não só com o apoio com as instituições envolvidas. E dá continuidade também nas nossas ações de sustentabilidade, projetos que nós lançamos no evento de 25 anos, meio ambiente e treinamento com a UCN e Unesco, duas instituições da ONU. E na parte de continuidade de negócios, expandir o nosso ecossistema de parceiros. Nós verificamos aqui na Futurecom grandes parceiros Huawei, demonstrando as suas soluções com os nossos produtos, mas com a capacidade de entrega e customização deles. Então, o nosso objetivo é ampliar ainda mais esse ecossistema para 24.